NOOOO! What? Isso foi forte! Não pode! Oh, meu Deus! Oi, gente! Tudo bom? Como vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português. E se você quer entrar na atmosfera e cultura brasileira, precisa entender alguma coisa sobre o futebol, né? Vocês mandaram um vídeo quando os jogadores perdem a paciência. Na verdade, para mim, por enquanto, os brasileiros, essas pessoas são mais paciências. Paciências, não sei se tem essa palavra, existe. Nunca nem vi. Mais paciências no mundo. Eles são calmos, felizes, queridos. Mas provavelmente agora eu vou ver um novo tipo dos brasileiros. Os brasileiros com fogo e sem paciência. Ah, eu já tinha alguns vídeos sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro no meu canal. Aprendi alguma coisinha, agora vamos ver mais. Mas ainda tem grande possibilidade que eu vou confundir algumas times e não vou lembrar alguns nomes, super desculpa. Em sério, estou especialista muito mal, mas eu já estou no caminho do bem, porque eu já lembro alguns nomes de algumas times. Vamos ver qual exatamente eu lembro e qual eu já aprendi. Bora! Se antes de começar a única coisa, se inscreve no meu canal, ative o sininho para saber primeiro quando aparecem os meus vídeos e deixe seu like. Por favor, isso é super importante para o canal, então clica aqui embaixo naquela joinha e bora, comissar! Bora! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver o que a gente vai ter. Futebol no Brasil é uma paixão... Opa! Opa! Você me tocou? Não, não taquei. Ele te tocou. Calma aí, calma aí. Eu estou tentando imaginar quais palavras eles falam logo. Isso foi forte! Não pode tocar! Eu não sei regras do futebol exato, mas acho que assim não pode, não é? Oi, oi, oi. Provavelmente doente. Ai, futebol e perigo. Aquele abraço! Não pode fazer isso também no futebol, não é? Isso não é internacional e grêmio, né? Isso eu aprendi, vocês me ensinaram. E eles são... Em confrontação pra caramba. Não toca meu irmão! Não, você não toca meu irmão! E eu gosto quando não só duas pessoas são, eles falam alguma tipo Eu tô certo! Não, eu tô certo! Você me tocou! Não, você me tocou primeiro! E depois aparece mais dez pessoas e começa a briga de verdade. Não, não é! Agora, as pessoas vão pensar que os russos gostam da briga. É verdade! Sim, a gente gosta um pouco briga! Eu também! E o futebol brasileiro dá isso para nós! Oh, oh, oh! Aquele cara! Loro! Oh, ele tá um pouco... Pistola! Eu aprendi nova palavra, pistola! Gosto, vou usar! E ele... E já chega muita, muita pessoas! Ai, vai cartão amarelo! Sai daqui! Sai daqui! Não pode! Gritar e brigar! Que essa dança? Vamos ouvir de novo! Alguém vai perder a calma agora e vai ter briga também! Ai... Na verdade, é doente! Calma aí, mano! Calma aí! Ele não queria fazer nada mal para você! Calma aí! Não! Vem aqui! Gente, eu preciso ir na futebol hoje! Quando eu vou voltar para o Brasil, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é ir para alguma joga! A melhor pode ser derby! Alguma coisa! Tipo... Nossa! Eu nunca tava pensando nesse jeito! Ajuda tanto para sair a energia que subrou! Ou se você tem alguma energia que subrou ou você não precisa! Pode sair simplesmente só quando você assiste isso! Tão legal! Oh! Eu agora me sinto tão... Tipo... Ah! Ah! Eu tava pronto para mover as montanhas! Na verdade, eu sou pessoa mais fofa! Mas acho que quando eu tô assistindo futebol brasileiro alguma coisa acontece! Alguns demônios saem daqui! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Especialmente quando eles brigam! Tão... Muito... Dá-me fogo! Isso me dá... Ah! Quero... Ver mais e mais! Nossa! Esse eu não sei! A isso não é gente da Bahia! Aquele... Ah... Vermelho, azul e branco! Posso confundir! Mas pode ser ele só Bahia! Não é? Ah! Aí de novo aquele abraço! Ah! Eu não pode fazer assim! Ele... Bum, bum! Isso foi forte! Nossa! Ele vai ser pistola! Ah! Ah! Meu Deus! Aquele cara com roupa branca! Veja o que ele fez! Sim, sim, sim! Esse, esse, esse! Com forma branca! Ah! Agora, agora! Hiya! Sai daqui! Nossa! Se alguém fez isso com meu time, eu tava com uma pistola também! Internacional! Com Grêmio de novo! Nossa! Pescoço! Pelo amor de Deus! Gente! Eu vou tentar falar como eles falam lá no Rio Grande do Sul! Mas... Gente! Não pode! Não pode! Tá! Vamos falar sério! Eu não sei como imitar sotaque do Rio Grande do Sul! Mas... Eu tava tentando! Ah! Vermelha! Cartal vermelha! Cartal vermelha! Cartal vermelha! Porque não pode fazer aqui esse... Aquele abraço! Nossa! Eles tão pensam que isso é luta livre! Isso não é luta livre! Isso é... Não é capoeira mesmo! É futebol! Nossa! Quanto... Quanto energia eles têm! Isso! Possível sentir! Por enquanto, Internacional e Grêmio são vencedores desse vídeo! No assunto das brigas! Não sei! Tem algumas outras? Eles são tipo inimigas bastante! Explica nos comentários, por favorzinho! Não sei lá! E realmente aqueles abraços acontecem! De verdade! E para você! E para você! Sai daqui! Por favor! Para de brigar! Palmeiras! Palmeiras com certeza! E... Não foi Flamengo? Ah! Esse não conheço! Quebrou! Quebrou! Nossa! Provavelmente doente! Se eu vai cair assim! Provavelmente vai sobrar só os meus cabelos! Isso e isso! Tudo o resto vai... Espalhar! E destruir! Vermelha! Para! Para! Para de brigar! Tá! Vem aqui pra falar! Vem aqui pra falar! Nossa! Agora eu tô pensando que aqui eles não podem lutar e brigar muito porque tem tantas câmeras, tem esse homem que sempre para o processo... esse processo interessante! Mas fora do jogo, quando eles saem da estádio, eles não fazem alguma... aquela coisa! Eu não sei como funciona! Ou pode ser que tem algumas guardas que param todos esses processos! Eles não brigam depois do jogo? Poderiam! Hoje, Olga do Brasil mostra seu outro lado, né? Aquele cara da Palmeiras com uma barba grande, ele... Eu não queria encontrar ele na alguma rua escura sem pessoas! Nossa! Isso foi forte! Oh! Entrou no sistema! Meu Deus! Não pode fazer assim! Por favor! Eu gosto de assistir, mas não coisa boa! Opa! Babach! Forte! Não sei o nome da time! Mas foi forte! Você fez isso comigo! Filha da caramba! Não sei o nome da palma! Ah! continuação e para você e para você amarela vermelha amarela amarela vermelha amarela para todos para todos oi isso isso é Flamengo se eu não me engano e Flamengo vou chamar vocês Flamengo espero que vocês são Flamengo ai de novo aquele abraço Snell a esse novo homem ele novo treinador porque parece que até treinador entrou meu Deus agora eu começo a entender paixão para futebol aquela concorrência forte Espero que esse time da Bahia é da Bahia mesmo porque eu tô já pensando que eles são da Bahia ou não esse tipo pode ser não desculpa ah 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 wrestling de verdade não 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 faz isso eu gosto quando muitas chegam imediatamente tipo ok 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 está acontecendo aqui eu quero ver também quero participar quero participar foi tão chato agora quero participar agora tá agora melhorou eles mostram o que ele vai fazer como ele depois da joga não acho que sim a a doente no briga no briga mano no brigo não briga a ele quer brigar sai daqui cartão amarela oi vermelha desculpa ainda misturando as cores olga que isso ai ai aquele palmeiras e ele tá não satisfado ele não satisfado não me toca sai daqui não me toca não toca meu irmão peraí peraí gente a gente tô aqui jogando futebol peraí ele tenta parar a briga entre palmeiras e palmeiras entrou na novo nível gente me fala verdade primeiramente escreve para mim nos comentários de qual time do brasil você mesma torce se você realmente assiste futebol torce para algum time escreve nos comentários se não saber de qual time participadores tem mais dos vocês aqui no meu canal isso é super curioso para mim e fala para mim explica para mim por favor essa coisa sobre o futebol brasileiro tipo vocês assistem e essa parte das brigas não te decepciona porque eles tipo não jogam futebol eles só brigam ou pelo contrário você realmente gosta quando eles brigam e você dá mais pimenta toque de pimenta para o jogo e fica até mais interessante para você você não fala tudo vou ler de verdade para entender dessa paixão dos brasileiros para o futebol para mim é super curioso para todos os russos e algum fenômeno porque você sabe na rússia futebol pessoas não fala tipo sobre a futebol na noite quando eles encontram no barzinho as pessoas não perguntam um dos outros na rússia qual time você torce porque tem um monte de pessoas que não torcem nem para qualquer time pode ser a gente não entenda a graça essa vou descobrir com vocês palmeiros briga com palmeiros isso é novo nível eles dizem com corda mantém entre das dentro precisa brigar com outro time gente ai você tava errado não não precisa cair assim nas pessoas e e eles é machucou machucou o sasa sangue com fogo eles paixões sai daqui amarela eu vou ter queimar como eu ele vai ter problemas aqui aquele árbitro vai ter problemas de verdade olha de novo para a cara dele tá tá ele está com fogo tá com fogo e agora entre mostra cartão amarela e só amarela e só amarela e só que cor laranja ou não nada a ver irmão para realmente vermelha não tem carta cartão laranja eu não sou especialista do futebol tem cartão laranja não acho que não eu não ouvi falar oi irmãos tentam acalmar ele calma aí calma aí mano ele só arbítrio a gente não pode matar arbítrio ele é importante a gente precisa ele nossa quando muita não é isso foi forte de novo esse momento nossa nesse dia juiz tinha problemas nunca nunca chegou cuidadamente para outro lado e mais처 para o juiz 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 ai baj sai daqui nossa eu tô com fogo gente me explica essa paixão brasileira pela futebol e sabe o que mais eu vi sobre a futebol brasileira que no Brasil futebol é não joga, é uma realidade geral. Você concorda com isso? O que significa isso para você? Que é tão importante, que é tão importante parte da vida? Não sei se você torce para algum time, algum seu amigo ou parente torce para outro time. O que vocês fazem em casa? Como vocês mexem com isso? Vocês têm algumas perguntas às vezes uns com os outros? Ou tudo normal, todo mundo respeita outro time e ninguém briga nunca? Explica tudinho nos comentários e eu vou te esperar no próximo vídeo, já esses dois são, escolha ou isso ou isso e eu já te agradeço deixa likezinhos, até mais beijo no coração, tchau, tchau